Irmã missionária Sandra, paz do Senhor Jesus, minha irmã. Que Deus abençoe sua vida. Irmã Sandra, líder da equipe de louvor Brasa Viva, né? Evangelista irmão Baltazar, evangelista irmão Henrique, presbítero Deus Dete, presbítero Bil, pastor Lauro, irmã Talita, irmã Zenaide, irmã Neuza, Diácono, irmão Albano. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? É muito prazer poder estar aqui falando com vocês nesse momento. Com o irmão Bil também, que Deus abençoe. E olha, continue sendo essa equipe Brasa Viva, tá? Vocês são muito especiais. Que Deus continue abençoando vocês. Conte com nossas orações, conte com nosso apreço, nosso carinho. Também todos os amigos aí do grupo do Zap, né? Que tem apoiado com oração, com carinho. Que Deus abençoe vocês, tá? Aqui em Araguari estamos juntos e nós vamos orar pela vida de vocês também. Um abraço, irmão, um pio. Que Deus abençoe vocês.